E se você está desejando um croquete esperto para você fazer em casa e curtir com aquele seu chopito, um refri, o canal Fator Absurdo te ensina. Olá seguimores, você está no canal Fator Absurdo e eu sou o Marcelo Foster. E hoje para você a gente traz o que? Croquetes! São petiscos feitos com salsicha, deliciosos, fritinhos, crocantes, deliciosos e baratinhos. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, aproveita, clica aí embaixo e ativa o sininho que toda semana a gente traz novidade para você. E se gostar desse vídeo, deixa aquele seu like barulho e compartilha a vontade nas redes sociais. Roda a vinheta! Olha só que maravilha! Ó! Hum! Então para adiantar o processo eu já deixei aqui uma xícara de água, já quentinha aqui. Eu vou adicionar meia xícara de leite integral aqui agora nessa misturinha aqui. Olha só! E agora a gente vai adicionar também uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Eu prefiro que a gente coloque já com sal, que dá um ponto bom nessa coisinha. Aí a gente agora vai deixar essa misturinha aqui até o ponto de fervura. E olha só! Começou aqui a ferver. O que a gente vai fazer agora é baixar o fogo. Baixar ele para o mínimo. E vamos adicionar agora uma xícara e meia de farinha de trigo. Pode jogar sem medo, tá? E com o fogo bem baixinho você vai mexendo bem aqui, ó. Para que essa massa perca todos esses gruminhos e ele fique bem homogênea, tá? Fogo baixinho, baixinho. Olha aí! A massa já ficando no ponto, ó. Já está ficando até amarelinha. E eu não comentei no vídeo, mas se você quiser a massa um pouquinho mais salgada, naquela hora que eu adicionei a manteiga você pode adicionar também uma pitada de sal. Aí vai do seu gosto. Uma colherinha de café, uma colherinha de chá, enfim. Só para dar mais uma salgadinha na massa. Olha aí! Massinha já no ponto. Agora a gente vai transferir essa massa para aqui para cima da mesa, porque agora a gente vai trabalhar a massa até ela esfriar. E ela vai ficar bem lisinha, bem bonita. Massinha já em cima. Então, como ela está muito quente ainda, com a ajuda da colher você continua dando aquela sovadinha até ela esfriar um pouco para você poder trabalhar na mão mesmo, tá? Vai abrindo ela. Massinha aqui já tinindo. Olha isso! Vamos abrir ela. Traz ela de novo. E agora abre. Abre, meu filho. E a massa já no ponto. Bonitinha. Olha que maravilha. É uma massa linda essa massa. Olha, gente. Massinha já aqui no ponto. Vamos deixar ela aqui. E agora a gente vai para o outro processo, tá? Aqui nós temos um pacotinho de salsicha. Salsicha! Esse pacotinho aqui de salsicha a gente já pré-cozinhou. Cinco minutinhos só escorremos, secamos bem e deixamos esfriar, tá? Então, enquanto a gente estava fazendo a massa, a salsicha estava esfriando. Dividimos ao meio e agora vamos começar o processo de empacotar essas salsichas. Então, para fazer agora a massa, eu estou pegando aqui um punhadinho, uma bolinhazinha, tá? Que eu vou abrir ela bem aqui. E é aqui que eu vou colocar a nossa salsichinha para a gente poder empacotar ela todinha e começar o processo de fritura. Salsicha! No esquema já, prontinho. Vamos aqui só, dar uma viradinha, ó. Aí dá uma fechadinha. Se você achar que tem muita massa, pode tirar um pouquinho, tá? Nas pontas. E a gente continua formando aqui o nosso croquetinho. Ó. Realizando bem. E agora, olha só. Renderam aqui 12, aproximadamente 12 salsichinhas. Isso aqui vai depender também do quanto grossa você vai fazer a sua salsichinha enroladinha, tá? Quanto mais massa, menos rende. Aí você dobra a receita. O que a gente vai fazer agora é empanar. E para empanar, um ovo inteiro, vamos dar aquela batidinha. E aí você pode usar também a farinha de rosca. E eu prefiro a farinha panko. Para fazer o restante do processo de empanar. Olha só. Batendo aqui. Óleo já quente. E para você saber se ele está no ponto, você pode pegar um palitinho de madeira e mergulhar aqui. Quando ele começar a fazer isso, olha só. Significa que está no ponto. Ou então você pega um pedacinho da massa e taca aqui dentro. Se ela borbulhar bem e subir, então é porque o óleo também está no ponto de você fritar. Primeiro, taca aqui dentro. Mela bem no ovo. Farinha panko agora. E agora vamos com esse primeiro aqui para o óleo. Cuidado, hein, gente. É óleo quente. Está indo o primeiro bolinho. Olha que lindo. E olha só que resultado, gente. É croquete feito em caça. Delicioso. Aqui com o famoso ketchup e aqui com uma mostardinha com mel. Que vai super bem com esse croquete. Gente, muito fácil como vocês viram. E agora chegou aquela hora dolorosa. Que é a hora da gente experimentar. Vamos pegar aqui. Eu vou na mostardinha. Ó. Ó. Acompanha. Ó o barulhinho, barulhinho. Que delícia. Não dá vontade de parar. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Aproveita, clica aí embaixo e ativa o sininho que toda semana a gente traz novidade. E se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe aquele seu like. Muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau. Hum. Eu vou comer todo. Eu, hein. Salsicha. Tchau. 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 Tchau.